Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos aqui, canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Para mais uma leitura de introdução de um livro meu. E hoje lendo aqui, Os Segredos do Despertar. Vou ler com vocês a introdução desse livro. Que até então é o meu último livro, mas já já estou lançando mais alguns para vocês. Estou escrevendo três ao mesmo tempo agora. Eu acho que já já dá para a gente vir com mais um. Essa introdução do Segredos do Despertar é mais breve do que os outros livros. Escrevi menos, mas não deixa de ter uma grande importância para mim. Esse livro foi... Eu diria que eu esperei quatro anos da minha vida, no mínimo, para escrever esse livro. Tive que escrever o Resposta para Tudo. Depois, o Fim da Ilusão. Para poder chegar nos assuntos que eu gostaria de começar a tocar no Segredos do Despertar. Veja bem, começar a tocar. Os assuntos que eu trato nesse livro e são mais complexos, mas ao mesmo tempo eles são os assuntos que eu gosto de falar, sabe? Mas ainda, por mais que pareça que são assuntos complexos, digamos assim, mas ainda a abordagem que eu estou tendo nesse livro não é a que eu gostaria. Eu gostaria de conversar de uma forma mais complexa, na verdade. A gente está de braço dado, lado a lado, conversando sobre esses assuntos. Mas é necessário que a gente dê esse passo, né? Que todas as obras do Despertar Galáctico, todos os meus livros até então, eles têm essa configuração de dar um passo para trás, para dar dois para frente, né? Então eu acredito que depois desse livro a gente possa finalmente parar de dar esse passo para trás e começar só a caminhar para frente. Falando de coisas mais complexas. E há urgência, né? Há uma urgência, sem pressa como sempre, da gente tratar desses assuntos complexos mais rápido, né? Então esse livro também fala um pouco disso. E já na introdução eu falo isso, né? Então eu comento mais quando a gente chegar lá. Então vamos lá. Eu começo assim, a introdução. Neste quarto livro que publico, estou assumindo que você já tenha lido minhas outras três obras. Isso faz deste aqui uma continuação lógica dos assuntos do Despertar, um aprofundamento de conceitos sem a retomada de assuntos que anteriormente investimos tempo explicando. Agora, há urgência. Não temos mais tempo. Então, gente, é o quarto livro. Eu falei para vocês do Resposta, o fim da ilusão e agora os segredos, mas claro que entre o Resposta e o fim da ilusão tem o Intervenção Planetária. O Intervenção Planetária não é um livro didático, não é um livro de estudo necessariamente. Ele pode ser estudado, claro, mas não necessariamente ele é um livro de estudo, né? Ele é um livro mais romantizado. Quando a gente fala romantizado, quer dizer, com uma ficção, com uma história, né? Então eu não incluo ele na sequência do Despertar Galáctico. E nesse livro, para a leitura desse livro, eu já estou assumindo realmente que vocês leram, pelo menos os outros dois, eu estou pondo aqui os outros três, mas pelo menos o Resposta para Tudo e o fim da ilusão, para que a gente não fique voltando em conceitos que já foram explicados. Para que vocês já tenham, a ideia é que vocês já tenham estudado antes esses conceitos, antes de ler esse livro, né? Para um melhor entendimento, para um melhor aproveitamento do livro. E aí eu coloco aqui, como eu havia falado para vocês, né? Agora, a urgência, não temos mais tempo. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo é, Fábio, por que não tem mais tempo, né? A gente está realmente na última encarnação. É a última encarnação de decisão. Se desperta ou não desperta. Se salta no grau consciencial ou não. Esse ciclo é natural, ele acontece. A cada gente tem meio ciclo, a cada mais ou menos 12 mil anos, 13 mil anos, e a gente tem um ciclo inteiro a cada mais ou menos 24, 26 mil anos, né? E nós estamos no fim desse ciclo. Esse ciclo termina mais ou menos no ano de 2160. Então a gente está no fim desse ciclo. É a nossa última encarnação antes de decidir frequencialmente. Damos esse salto para a próxima etapa, saindo dessa prisão terra. Ou a gente volta para o começo do ciclo, gente. E não é começar da onde a gente parou, não. É voltar para as cavernas. Esse é o nível. Da onde a gente volta, caso não desperte. Então é muito sério, não tem mais tempo para perder, não tem mais tempo para brincar. E a oposição sabe disso. E ela está também com seus esforços, acelerando seus esforços, né? Por isso que não tem mais tempo. E urgência, eu sempre gosto de falar, eu ponho aqui agora a urgência. Urgência é diferente de pressa. Na pressa, a gente mete os pés pelas mãos, né? A gente dá o passo maior que a perna. E não é essa a ideia. A ideia é que, sem pressa, mas com urgência, devagar e sempre, né? A direção é mais importante do que a velocidade. A gente saiba para onde está indo. Essa é a urgência, né? E eu continuo. Quase todo livro que publico tem um curso baseado nele, onde discutimos mais profundamente conceitos que nem sempre conseguimos colocar no papel. Ao contrário da maioria, onde os livros costumam ser mais completos do que as atividades presenciais, comigo, os dois se complementam. É verdade, gente. Então, a resposta para tudo, eu desdobrei em dois cursos, né? O DG1, DG1 Mais Upgrade. Aí, no fim da ilusão, tem alguma coisa do Upgrade também, mas o DG2 é baseado nele. E o Segredo do Despertar, esse aqui, a gente tem o DG3 e o DG3 Presencial, né? As duas partes, né? A parte 1 exclusivamente online e a parte 2 presencial. E, na verdade, é isso mesmo. As informações acabam se completando. Claro que a gente precisa rever alguns conceitos do livro, porque ninguém é obrigado a ler o livro para ir no curso, então eu tenho que rever alguns conceitos quando a gente está aí fazendo os cursos, mas as informações são complementares. As pessoas que estudaram os livros e fizeram os cursos sabem do que eu estou falando, né? E isso é mais forte ainda nesse livro, O Segredo do Despertar. Eu realmente recomendo fortemente que você leia o livro antes de fazer o DG3 online e, principalmente, o presencial. Porque a gente realmente vai continuar de onde o livro parou. E eu continuo aqui. Nesses tempos modernos, o papel se junta à internet e à sala de aula na busca do conhecimento. Então, é verdade. Antes eu disse aqui que muitas coisas a gente não consegue colocar no papel, não pode colocar no papel, e é verdade, né? O curso de DG3 presencial, por exemplo, nunca pode ser online. E quando eu falo que o papel se junta à internet, à sala de aula na busca do conhecimento, é a necessidade de que o brasileiro, principalmente, não tenha esse costume, né? É interessante fazer cursos gravados online, mas não tem mais tempo, gente, da gente perder. A gente tem que estudar da forma que dá, né? Eu preciso investir o meu tempo em outras coisas. Ao invés de ficar repetindo a mesma aula toda semana, dando o mesmo curso, esse curso está gravado, você pode assistir quando você quiser, né? E a gente fica focado na criação de novos conteúdos e mais. No que não pode ser dito via internet, como a gente está fazendo aqui agora. Tem muito assunto que não dá pra fazer isso. Então, a gente precisa mesmo juntar a internet, o papel, a sala de aula, na busca do conhecimento, né? E eu continuo aqui. Agora, no Segredos do Despertar, continuaremos assuntos inacabados de outrora, nos aprofundaremos em outros pontos fundamentais, para que possamos, então, tocar em questões delicadas, sempre visando desmistificar, despir o véu da ilusão, desbravando o caminho interno e único da educação consciencial. Então, é mais ou menos o que eu falei pra vocês. Aqui a gente continua assuntos, principalmente, do fim da ilusão, né? A gente vai mais a fundo na IA, na questão dos arcontes, da matrix terrestre, enfim. E também em outras questões que até então não tinha tocado, né? Como a energia Erilin e outras coisas que a gente não tinha falado em outros livros, né? E veja como a gente mantém a mesma, além da mesma ética, a mesma seriedade, a gente mantém a mesma direção, o mesmo lema, né? Desmistificar, despir o véu da ilusão, caminho interno e único, né? Da educação consciencial. E aí eu continuo, né? Esse não foi um livro fácil de escrever, pois tive que frequenciar assuntos que incomodam e no processo encontrar alguns fractais meus envolvidos no que estava descrevendo. Por muitas vezes tive que parar pra que as ressonâncias fossem limpas antes de continuar. E é verdade. Eu diria que tem assuntos vale-frequencial e tem assuntos pico-frequencial. E eu me encontrei nos dois. Tem um capítulo nesse livro sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial, que é um vale, né? Porque a Segunda Guerra Mundial é a baixa frequencial da humanidade, né? É o nosso lixo, né? É onde a gente vê o pior realmente da nossa história, né? Ali personificado, materializado. E mexer nesse esgoto foi muito forte, né? Mexer nesses bastidores que não são revelados, que não são falados, né? Trazer o lado espiritual de tudo isso. E olha que nem trouxe tudo, hein? Realmente foi difícil. Muitas vezes eu escrevia uma página por dia, não conseguia mais. Ficava três dias sem escrever, me recuperando, me limpando, pra poder retomar isso, né? E tão difícil quanto vale foi o pico. Quando a gente fala da frequência irelim, dessa energia, como ela funciona e tudo mais, onde eu também me encontro, a gente também tem um cansaço mental e físico muito grande, né? Consome muita energia. Então, mais uma vez, também escrevi uma página, duas, e ficava três, quatro dias descansando, recuperando a energia, porque era muito difícil conectar, né? E com todos os nossos problemas do dia a dia também. Então, realmente, apesar de eu ter escrito relativamente rápido esse livro, foi muito desgastante. Muito desgastante mesmo. E aí, continuo, né? Mas não se iluda pensando que somente os assuntos mais densos são difíceis de lidar. É, exatamente isso que eu tava explicando pra vocês agora. Frequenciar algo como o zerelim também não é fácil, pois consome muita energia física e mental. Olha só, acabei de falar. Diversas vezes precisei de ajuda e agradeço imensamente toda a equipe que cuida de mim, deste lado da vida e dos outros lados também. Sem eles, eu não conseguiria fazer do trabalho que faço. Muito obrigado. Vocês sabem quem são. E é isso, gente. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Tem uma equipe física e astrafísica grande demais e muito competente que trabalha na educação consciencial, que foi fundamental na confecção desse livro, que é fundamental na realização do meu trabalho. Algumas pessoas são visíveis a vocês. Muitos são professores do Despertar 2.0, são pessoas que estão sempre perto de mim, mas outras estão nos bastidores. Outras não são conhecidas do público. O pessoal do outro lado, que eu não gosto de comentar muito, vocês sabem, porque pode incentivar uma mistificação que não é saudável em um determinado momento dessa maturação consciencial que a gente está tentando estabelecer aqui na mídia aberta, no YouTube, enfim, no canal aberto, que eu estou falando com todo tipo de gente. Então, eu agradeço muito, agradeço muito aos encarnados, ao pessoal que está multidimensional ajudando, realmente são fundamentais para o trabalho e educação consciencial e para a confecção de mais esse livro. O que espero mais uma vez é que esse livro ajude todos vocês a continuar no processo de abertura da consciência. Que vocês continuem cada vez mais percorrendo o caminho interno, e preste atenção, gente, sem mestres, gurus, misticismo e não caiam nas armadilhas da cabala escura e da Iá. E agora acho que é a melhor frase do livro. Que confiem mais em vocês mesmos. Gente, quando a gente terceiriza o nosso despertar, é falta de confiança em si mesmo. A gente tem uma intuição, fala, será que é isso? Preciso confirmar com fulano ou com ciclano. Ah, eu estou sentindo isso? Ah, não, mas eu não sei nada. Quem sabe é aquele ali ou aquela ali. Não, gente. Não. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Confie mais em você. Confie mais na sua intuição. Faça a coisa certa, que você sempre estará no caminho certo. Interno. Você em primeiro lugar. Eu continuo aqui. Qual é a base de tudo isso que a gente está falando? A base de tudo isso é a curiosidade, o questionamento. Questionar, não aceitar tudo. Até o que eu estou falando agora aqui. Sempre questionar. Sempre ser curioso, que eles sabem mais. Neste livro trago alguns assuntos inéditos, que dificilmente vocês conseguirão literatura extra para estudo. Como a conexão Erelin, a Matrix Universal, a chave de saída da Matrix Terrestre, entre outros novos pontos de vista de assuntos já comentados por aí. Então, gente, esse livro também, muita gente fala assim, Fábio, onde eu posso saber mais sobre isso, sobre aquilo, sobre a conexão Erelin, sobre essas bastidores da Segunda Guerra, sobre a Matrix? Gente, eu não achei, infelizmente, esse livro. Os outros livros eu deixo uma bibliografia mais vasta, né? Se bem que esse aqui também tem uma bibliografia, mas tem alguns assuntos que foram downloads meus, que são informações que são trazidas pela nossa equipe multidimensional. Então, não estou falando que não tenha bibliografia, mas eu ainda não achei, nem em português ou em qualquer outra língua que eu consiga ler. Eu não achei. Então, quando me perguntou onde eu posso saber mais sobre essas questões, eu falo, desculpa, não tenho. Eu tento trazer, como eu disse antes, informações mais completas dos livros, complementando nos cursos, complementando nos eventos, nos vídeos que a gente faz, nas aulas do 2.0, mas é até aí que eu tenho conhecimento, tá bom? E aí eu continuo exatamente isso que eu estava falando. Eu juro que eu não li isso antes de ler junto com vocês. Diferente de outros livros que possuem muitas referências bibliográficas, tentei colocar o máximo possível na bibliografia, esse aqui tem muito material inédito. Guardei para essa hora propositalmente para que assuntos racionais não fossem antes encarados como misticismo. Para isso, precisamos de conhecimento sólido e agora do contato com o nosso eu sou para a continuação dos estudos. Então é isso, gente. Muita coisa não dá para ser falada antes, porque senão vira misticismo mesmo. Se a gente começa a falar sobre todas essas questões erilhinhas, mas daqui a pouco tem gente fazendo igreja erilhinha, acendendo vela para erilhinha, não dá. Então a gente precisa realmente estudar antes para quando tiver contato com esse assunto, racionalizar, saber do que está sendo falado. E esse foi o intuito mesmo. E eu ponho, tenha uma boa leitura, leia, releia, estude, pergunte, reflita, continue fazendo o despertar uma prioridade na sua vida, sem pressa, mas com foco e perseverança. Então, gente, esse livro aqui, O Segredo do Despertar, ele é um livro de estudo. Ele é um livro de estudo. Assim como o Resposta para Tudo, assim como o Fim da Ilusão. Não como, necessariamente, Intervenção Planetária. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Esse é um livro de estudo, um livro para vocês terem na cabeceira e consultar sempre que for necessário. E mais do que isso, conforme a sua mente for se desenvolvendo, conforme você for aumentando a sua frequência, conforme você for estudando mais, releia. Nem que sejam os capítulos que vocês mais gostaram ou mais se interessem. Leia novamente. Cada vez que vocês lerem esse livro, vocês vão ter informações novas. Ele foi escrito desta forma. Ai, Fábio, as palavras mudam? Não, as palavras não mudam. O que está impresso na folha não vai mudar. O que muda é a frequência que você acessa. E, dependendo da frequência que você acessa, mais informações virão para a sua mente. Os famosos downloads, gente. E os downloads são menores ou maiores, ou completos, de acordo com a sua frequência consciencial. Então, conforme você vai estudando, praticando, e a sua frequência vai aumentando, você vai acessando mais informações deste livro, que foi escrito com toda a energia e frequência de linha. ou seja, o máximo que a gente possa absorver como encarnado, você consegue através deste portal, que é a capa do livro. Esta figura é um portal. É um portal Erelin. Com a minha assinatura. É o meu portal. Que eu uso para levar informações a vocês. Cada um tem o seu portal. Quem fizer o DG3 com a gente, presencial, vai receber o seu portal pessoal. A sua geometria. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura, da introdução do Segredos do Despertar. Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem o meu site, fabsantos.com.br, fabsantos.com.br, mande e-mail para o info, arroba fabsantos.com, info, arroba fabsantos.com, fazendo suas perguntas, sem problema nenhum. Se quiser saber mais sobre algum curso, alguma coisa, também está tudo lá no site. Está bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E, mais para frente, eu volto com a leitura dos próximos livros também, porque não. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Corey Goode. Estou feliz de anunciar que o meu curso muito bem recebido, O Blue Aviões e a Lei da 1, vai logo estará no Despertar 2.0. Eu espero ver vocês lá.